A 43 anos, a agência Angola Press funciona como uma inesgotável fonte de informação. Com profissionais espalhados pelas 18 províncias do país e correspondentes no estrangeiro, a Angopa é uma referência para vários órgãos e profissionais de comunicação social. Fundada em 1975, a agência produz atualmente uma média diária de 250 textos publicados em português, inglês, francês e espanhol. Com um serviço emergente de multimédia, assente em conteúdos de vídeo, áudio, fotografia, infografia e outros conteúdos nas redes sociais, a Angopa tem uma diversidade temática que já merece o reconhecimento da classe. A Angopa tem jogado um papel muito importante no que diz respeito à nossa fonte de informação. Tem sido também uma das nossas fontes de informação como uma plataforma que nos dá a conhecer diversas informações, tanto minuto a minuto quanto aquelas do quadrante internacional, desportiva, cultural. Tem sido uma fonte de informação e nós de facto usamos muito. Particularmente, eu a uso como uma fonte de informação. Eu acesso normalmente pelo vosso site e, graças a Deus, agora sei que vocês também estão com um sistema mais personalizado como TV, rádio e tudo mais, também acompanho. Para os profissionais da classe, é imensurável o contributo da Angopa. É imensurável o apoio que a Angopa nos tem dado, particularmente no nosso trabalho, porque nós também fazemos parte da área de informação e, normalmente, como editores que somos, as matérias nos chegam atualizadas através da Angopa. Por isso que eu digo que o apoio, ou seja, a base que a Angopa representa para nós é de resto imensurável. Enquanto profissional da comunicação social, não tem como não acompanhar, porque a Angopa é a única agência de notícia angolana com a expansão que tem e que consegue divulgar documentos oficiais do estádio. Então, é uma plataforma que ajuda muito no trabalho diário dos jornalistas para podermos checar determinadas informações e fazer dela também uma ponte daquilo quando as nossas fontes estão fechadas. A Angopa é sempre um portal que facilita-nos o trabalho diário, principalmente na rádio. Há várias décadas, a Angopa trabalha como uma escola para centenas de profissionais com um serviço noticioso baseado na rapidez e credibilidade. Eu acompanho os vossos trabalhos já desde há muito tempo, antes de ser jornalista. Agora que sou jornalista há já 10 anos, vocês têm sido desde já a fonte de notícia de muitos órgãos. No quadro do seu 43º aniversário, que se assinala 30 de outubro, os profissionais da classe deixam uma palavra de conforto à Angopa. Estou aqui para parabenizar a Angopa pelos 43 anos. Não é fácil. Devo dizer que é um trabalho que tem sido de bastante responsabilidade pelos conteúdos que apresentam. É um portal onde nós podemos encontrar informação de credibilidade. É um portal credível.